Um dos humanos que me assistem a gente tem que falar do Dr. Brim, vamos continuar nossa peregrinação. Começou já, feito certo. Começou já, feito certo. Começou já, feito certo. A sanidade já começou a cair de novo. Vamos ver se a gente acha a aranha que a gente pega a teia e faz uma tenda para dormir para melhorar a sanidade. Começou. 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 Conseguimos a seda. Vamos lá. 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 Finalmente, dia 5. Vamos ver se dessa vez a gente passa o recorte, né? Eu já vou terminando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Eu fui.